Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. E a nossa música facilitada, docinho, topzera de hoje é Deixa, de Bruno e Marrone, ok? Primeiro acorde, Sol maior. Segundo acorde, Ré maior. Pessoal, presentinho pra vocês. Aí embaixo tem um e-book com aulas também em vídeo, gratuitamente. Pega lá, ok? E se houverem dúvidas lá e aqui também nessa aula, deixa o comentário aí embaixo, ok? Próximo acorde, Dó. Próximo acorde, Fá com sétima maior. Pra evitarmos a pestana, não é isso? Próximo acorde, Dó menor com sétima. Pessoal, sei que vocês estão muito curiosos com respeito a saber o que foi isso aqui no meu dedo, mas eu não vou contar pra ninguém, ok? Vamos ao ritmo. Pessoal, o ritmo é este aqui, olha. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Facilitado, docinho. Mais lentamente. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Ok? O ritmo facilitado assim é legal porque ele está matematicamente dividido, então funciona pra gente avaliar a música com maior facilidade, tá? Pessoal, pra que você não perca nenhum dos vídeos que o Tio Acácio posta aqui, por favorzinho, se inscreva no canal e ative o sininho, ok? A gente posta dois, três vezes por semana. Então, assim, pra você não perder nada e ajudar também o Tio Acácio, por favor, se inscreva no canal. Bom, agora eu vou tocar a música parte a parte para que vocês entendam como vai articular esses acordes aí. Vamos lá? Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe? Dificuldade só nesse finalzinho, né? A música vem sendo tocado o ritmo uma vez em cada acorde. Quando chegar nesse ponto aí Nem precisa me perdoar Baixo, baixo. Aí vai tocar baixo o Fá com sétima maior. Baixo novamente, Dó. E já cai no Sabe? Beleza? Então só vou tocar agora pra você ver como fica. Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa Sabe? Sacou aí? Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Tranquilão, né? Agora vem o refrão. Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Buscando achar a saída Tranquilo, né? Conseguiu fazer os acordes, deu tudo certo. Próxima parte, então. Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando a história A vontade em mim Deixar Deixa Pessoal, tranquilo. Se houverem dúvidas, deixa aí embaixo, ok? Por favorzinho, deixa um comentário aí embaixo Porque assim o YouTube entende Que esse conteúdo é relevante E mostra aí pra outras pessoas, ok? Muitíssimo obrigado por assistir E até a nossa próxima aula. Valeu, ótimos estudos! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto